Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão de direito constitucional no nosso Direito Constitucional em Questões e uma questão sobre funções essenciais da justiça uma questão do Ministério Público do Estado de Pernambuco, técnico ministerial FCC 2018 à luz da Constituição Federal o Ministério Público tem como função institucional dentre outras então eu preciso encontrar uma função institucional do MP onde que eu encontro na Constituição Federal a listagem das funções institucionais do Ministério Público que estão exemplificativamente dispostas na Constituição artigo 129, então necessariamente uma das opções aqui tem que retratar um dos incisos do artigo 129 da Constituição vamos lá, dentre outras, a luz da Constituição Federal o Ministério Público tem como função institucional dentre outras a linha A, a linha A, a letra A, desculpe, representar a União na execução da dívida ativa de natureza tributária é o Ministério Público quem representa a União na execução da dívida ativa de natureza tributária? claro que não, é a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que está vinculada à Advocacia Pública a Advocacia Pública da União é o parágrafo 3º do artigo 131 da Constituição, gente vejam só o parágrafo 3º do artigo 131 na execução da dívida ativa de natureza tributária a representação da União cabe à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional observado o disposto em lei então na hora que eu falar de execução de dívida tributária da União alguém que deve tributo para a União e está sendo executado judicialmente quem vai representar a União nessa execução? a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que é como se fosse uma espécie de escritório de advocacia da Receita Federal mas lembrando, a PGFN está vinculada à Advocacia Geral da União ok? então, posso marcar a letra A como sendo a resposta? não, não é uma função institucional do Ministério Público vamos aqui, vamos para as próximas afirmativas letra B prestar orientação jurídica bem como promover os direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados é o Ministério Público? Defensoria Pública aqui é o artigo 134 da Constituição sempre estudar o caput do artigo 134 da Constituição que é o conceito de Defensoria Pública vejam só a Defensoria Pública é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação jurídica a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integrada e gratuita aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição então percebam que a letra B é uma função da Defensoria e não uma função institucional do Ministério Público então está em desacordo com o artigo 134 da Constituição Federal vamos lá, letra C promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição Federal e aí? tem interesse social na questão? tem é função institucional do Ministério Público? sim encontramos a resposta aqui é o artigo 129 inciso 4 vejam só o artigo 129 inciso 4 da Constituição então é uma função institucional artigo 129 diz são funções institucionais do Ministério Público e no inciso 4 a gente encontra promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição o examinador copiou e colou professor? copiou e colou o texto do artigo 129 inciso 4 então cuidado a resposta letra C C de casa aí letra D exercer o controle interno da atividade policial na forma da lei complementar quem faz o controle interno da polícia é a própria polícia através da corrigidoria de polícia o Ministério Público tem como função institucional exercer o controle externo da atividade policial é o inciso 7 vejam só o inciso 7 do 129 é uma função institucional do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior que é a lei que vai organizar o respectivo Ministério Público ok? então não posso marcar a letra D não é controle interno é controle externo e letra E representar a União judicial e extrajudicialmente cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo quem é o escritório de advocacia do Executivo da União a Advocacia Geral da União artigo 131 então vejam só o conceito de Advocacia Geral da União a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo então consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo AGU se eu estou falando do Executivo da União AGU ah e se fosse o Executivo de um Estado professor a Procuradoria Geral do Estado a PGE ou Advocacia Geral do Estado AGE tem Estado que a denominação é a AGE Advocacia Geral do Estado tem Estado que é Procuradoria Geral do Estado tá mas em resumo aqui ó a resposta da questão do Ministério Público do Estado de Pernambuco letra C mais uma questão comentada com todos vocês volto em breve com outra questão de Direito Constitucional no nosso Direito Constitucional em Questões obrigado e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau